Muito bem, eu sou o Gustavo Ribeiro, autor e fundador da Começa a Empreender, o espaço completo para você que é MEI e quer mais crescimento, com menos estresse com a burocracia. E nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que eu vejo que muitos MEIs tem dúvida, que é como emitir, como gerar o cartão CNPJ MEI. Então aqui eu vou falar rapidamente para você o que é o cartão CNPJ MEI, a importância do cartão CNPJ, quais as informações que você consegue encontrar e consultar nesse documento e também vou mostrar no final duas formas de você emitir e imprimir o cartão CNPJ MEI. A primeira coisa que eu quero falar é que o cartão CNPJ MEI, ou o cartão CNPJ, ele não é efetivamente algo físico, não é um cartão fisicamente, e sim é um documento digital que você consegue imprimir e eu recomendo que você faça isso, tá certo? Bom, primeiramente, o que é o cartão CNPJ? O cartão CNPJ reúne todas as informações da sua empresa. Assim como nós temos o CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física, nós temos o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então no CPF estão reunidas todas as informações da pessoa física, de todo cidadão brasileiro, e no CNPJ, no cartão CNPJ, estão reunidas todas as informações da sua empresa e também a situação do seu negócio. Nesse documento, nesse cartão, você consegue identificar o número do CNPJ da sua empresa, a data de abertura e a situação da sua empresa, a razão social, o nome fantasia, os quinais, as atividades, os códigos nacionais de atividades econômicas, os chamados quinais, e os dados de contato, endereço, telefone, e-mail, e por fim ainda a situação da sua empresa, se a sua empresa está ativa, se a sua empresa foi baixada, se ela foi extinta. E a consulta, a geração e a impressão é totalmente gratuita e pode ser realizado pelo Portal do Empreendedor, através do Portal do Empreendedor, ou então diretamente no site da Receita Federal, da Fazenda Federal. Certo? E é exatamente o que eu vou mostrar para você agora. Primeiramente eu vou mostrar para você aqui pelo Portal do Empreendedor, que na verdade vai direcionar aí para o site da Receita. Então aqui no site do Portal do Empreendedor, portaldoempreendedor.gov.br, você vai acessar aqui o ambiente de Já Sou Microempreendedor Serviços. Aqui você vai baixar um pouquinho e vai aqui onde diz emita suas certidões e comprovantes, exatamente aqui. Vai clicar, vai abrir aqui a possibilidade de imprimir, de gerar, de emitir vários dos comprovantes e certidões disponíveis para o MEI, mas o que nós queremos é este último aqui, comprovante CNPJ. Clica aqui, veja que está abrindo um outro site, ele direciona aqui para o site da Receita, receita.fazenda.gov.br. E aqui você vai colocar o CNPJ, o seu CNPJ de Microempreendedor Individual. Precisa apertar aqui também em Não Sou Um Robô, você clica aqui, até ficar aqui verdinho, ficou e clica em Consultar. Olha que beleza, acabou de gerar o cartão CNPJ MEI. Esse documento você pode, então, consultar diversas informações, como é o nome do CNPJ, é o nome empresarial, aqui é o nome fantasia, as atividades, aqui mais para baixo tem os endereços, como o endereço eletrônico, o e-mail, o CEP, a localização. Se você descer um pouquinho mais para baixo, mostra aqui a situação cadastral da empresa, veja que essa empresa aqui, então, ela está ativa, a data da situação cadastral, então, ela está ativa desde 2017. E bem aqui no cantinho, bem aqui embaixo, está escrito, ó, Preparar para Impressão. Se você clicar aqui, ele vai abrir essa tela, e aqui nessa tela, então, você pode pedir para salvar. Você vai clicar aqui, ele já, no meu computador aqui já puxou, no meu notebook já puxou aqui, já salvar como PDF. Ou você pode escolher aqui, ou salvar direto no Google Drive, enfim. Eu recomendo salvar como PDF e clicar em Salvar, e ele vai baixar aí no seu computador, você guarde, e se você tiver uma impressora, você já pode pedir para realizar a impressão diretamente aqui. A outra forma é você vir aqui, você abre uma outra aba, vai no Google aí e digita consulta CNPJ. Você vai buscar aqui o primeiro item, você já clica, consulta CNPJ, e vai abrir a mesma janela que eu acabei de mostrar para você, só que eu mostrei via portal do empreendedor, mas você pode também fazer a consulta separadamente aí, está certo? Aí você vai digitar o CNPJ, exatamente como eu mostrei para você agora, clicar aí no seu robô e consultar. Vai aparecer o mesmo documento, você também vai realizar o mesmo procedimento que eu mostrei para você, clicando em imprimir, gerando, baixando, e salvando aí no seu computador, está certo? Deixa eu voltar aqui para outra tela agora. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, como realizar a consulta, como gerar, como emitir o cartão CNPJ-MEI, e também como realizar a impressão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, coloca nos comentários também se você conseguiu fazer esse procedimento que eu mostrei para você, é muito importante, você vai precisar, muitas instituições financeiras pedem essa documentação, então é importante que você saiba como emitir, como gerar e como realizar a impressão. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você me ajude, se inscreve no canal para que o YouTube mostre esse vídeo para cada vez mais microempreendedores individuais, também dá um like se você gostou, e vamos para cima, rumo ao próximo nível, fique com Deus, um grande abraço e tchau!